branca e malhada da pedra e ficou assim é 4x2 de virada e nós estamos aqui com o Alex que vai falar sobre esse jogo, a equipe de Alex um pouco, jogo um pouco retrancada no segundo tempo, também falta uma espécie fundamental e se influenciou na derrota Alex Bom dia a todos passando aqui pra dizer que foi um jogo terrível da nossa equipe não posso parabenizar ninguém da nossa equipe porque não jogou fez um um gol, pensou que o jogo dava ganho e o jogo 1x0 não tá ganho pra ninguém viu, então agradeço a vocês pelo bom desempenho, pela ótima transmissão de vocês e agradecer a todos que vieram, todos que estavam torcendo mas é complicado o futebol o futebol tá complicado, viu eu peço desculpa a vocês aí se faltou, se a gente falhou em alguma coisa, mas infelizmente eu só tenho a dizer que a gente tá desacreditado no futebol porque a gente faz umas contratações pensando que o time vai reagir pensa que vai dar certo, mas infelizmente não deu certo Alex, se a lei do futebol é isso, né? quem não faz, tem aquele dilema quem não faz, toma foi o que aconteceu com a equipe do Malhada teve chance também mas não concluiu e Serra Branca que não anda bem das pernas também chegou e ganhou em cima da Malhada uma coisa que até a torcida da Serra Branca tava desacreditada pois é parabenizar parabenizar a equipe da Serra Branca pelos gols fez os gols e ganhou o jogo, né? a gente só é infelizmente é complicado o futebol viu? parabéns a vocês você acabou de ver a palavra do técnico da equipe do Malhada, né? o Alex que tá dando adeus a Copa do Tô Chico de futebol e que só vai cumprir tabela